No vídeo de hoje vamos reagir, Skibritology 69 parte 2, isso mesmo que você acabou de ouvir, saiu a nova parte dele e é nesse vídeo onde eu vou estar reagindo e fazendo uma análise completa tudo o que eu descobri aqui sobre essa nova parte. Então eu espero realmente que vocês gostem do nosso vídeo, ok? E se vocês gostarem, é claro, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações para não estar abrindo nem o conteúdo que você está postando aqui no meu canal. E também gente, compartilhe esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça que vai estar ajudando demais a mim e principalmente pelo futuro do canal. E também gente, no link na descrição vai estar mais redes sociais, canais parceiros, meu servidor de Skod, o link para você ver a parte 2 de Skibritology episódio 69 sem a minha reação, tudo aí na descrição. Link na descrição, agora sim gente, já falei tudo, agora sem enrolações, bora começar com o vídeo. E olha lá galera, já estou aqui na tela do vídeo do Skibritology episódio 69, a parte 2 dele aqui, tá gente? Então vamos ver como é que vai ser esse vídeo, tá? Vai estar aparecendo aqui no card para quem não viu a parte 1 anterior que eu postei aqui no canal, ok? Vejam para depois vocês assistirem esse aqui, ok gente? Agora sem enrolações, bora começar, ok? Esse vídeo tem 1 minuto e 16 segundos, então tem até que pouca coisa para poder ser revelado aqui, mas mesmo assim a gente vai analisar tudo direitinho, ok gente? Então bora lá, em 3, 2, 1 e play! Começamos e vamos ver galera. Ah é, o episódio do Patinho terminou nele aí, com 5 cameramen lá embaixo. Ah, eu aceitei, era uma transmissão. Ó, aí os titãs estão destruindo as privadas aí fora. Era uma transmissão mesmo. Ó as caixas de som. Ah, trazendo melhoramento. Ah, olha mano! Trouxeram amamento pesado. Caraca! Nossa! Forneceu mais poder para ele? Caraca, mané! Ah, e para mim mano, cadê? Não, não, não! Ó, e para mim não vai me dar poder não? Não, não, não! Ah não mano, que isso? Ah não mano, o cara ficou triste, mano. Pô, o cara recebeu poder e eu não, velho. Caraca, mano. É porque eu estava ferido, né? Ah, os cameramen, tudo chegando aí, ó. Eita! Ah, meio que um jatinho, né mano? Para uma mochila jato. Oh, acabou! Foi isso, mano! Então eu tinha, tipo, muito o que mostrar mesmo, gente. Aqui só foi o quê? O... O titã, no caso, né? Oferecendo poder para o titã azul, no caso, né? O titã TV, bem, no caso. Aí, aqui eles estavam se preparando. E é isso, então eles vão começar a invadir, né? Essas instalações. Mas vamos analisar aqui direitinho, tá gente? Então bora lá. Bom, como tínhamos ver, sobraram só apenas cinco, como eu falei no último episódio, que eles estavam indo aqui seguindo o reto, ok? Então isso tudo era apenas uma transmissão que eles já estavam vendo ali, né? Um cara estava transmitindo para eles, né? Então, isso era uma transmissão. E aqui os titãs tudo derrotando as privadas, né? No caso. Aí depois chegaram umas caixas de som, chegando com alguns armamentos pesados para poder fazer melhoramento para eles, para eles ficarem um pouco mais fortes. Aí o TV, bem, ofereceu um pouco do poder, né? Ele meio que recarregou esse titã azul aqui, ofereceu um pouco de poder nele ao peito, né? O coração dele, entre aspas, né? No caso. Então, beleza. Depois disso, a gente seguindo mais para frente, o titã vermelho falando aqui, ô, mano, eu não vou receber poder não, mano. Ele apontando para o coração, e aí o titã teve e-mail e o outro falando, tipo, não, 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 tu não vai receber nada. Nossa, mano, aí foi muito troll, velho. Aí depois ele ficou triste que, pô, mano, o cara recebeu e eu não recebi, cara. Pô, aí é sacanagem, né? Aí depois disso, a gente vê vários cameramans, várias aqui na galera, a tropinha deles aqui, né? Tudo com as armas, tudo se preparando aqui. No caso, o cara com uma mirigã aqui na mão, no caso. Aí esse aqui parece que dá uma mochila jato para ele, né? Para ele poder voar aí. No caso, parece que é uma mochila jato. No caso, é, meio que os equipamentos, né? Meio que é uma mochila jato aí, com os headsets aqui também, que o cara estava usando aqui na cabeça para poder se proteger das privadas, que usam o som aqui no caso. E também podemos ver que tem um protetor, no caso, né? Um protetor aqui para poder cobrir a tela aqui, que está aqui bem embaixo aqui, que é um protetor para poder proteger a tela, assim, no caso, pela luz que eles atacam também, pela luz roxa, se não me engano, né? Eu acho. Então, ou luz vermelha, ou luz roxa, por aí, no caso, né? E é isso! O episódio termina por aqui, no caso, com tudo isso, não tem nada para poder mostrar. Aqui é apenas a preparação deles para poderem invadir as instalações aqui da base dos cientistas, ok, gente? Então, na próxima parte, vai poder revelar muita, mas muita coisa mesmo, ou quem sabe, o episódio 70 do Scribditorad, porque muita coisa pode acontecer no próximo episódio, ou na próxima parte, porque esse vídeo foi 1 minuto e 16 segundos, então, tipo, foi muito curto para mostrar quase nada, no caso, né? Mas aqui eles só estavam, entre aspas, se preparando mesmo, ok, gente? Mas, galera, esse foi o meu react, e um pouco da minha análise completa aqui, tudo o que eu consegui descobrir até o momento sobre esse novo episódio 69 de Scribditorad, a parte 2 dele aqui, tá, gente? Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, galera, esse foi o meu react, e um pouco da minha análise completa aqui, tudo o que eu descobri até o momento sobre esse episódio 69 da parte 2 de Scribditorad, ok, gente? Então, se você realmente gostou desse vídeo, é claro, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações para não saber nem o conteúdo que você está postando aqui no meu canal, e também já aproveita, compartilha esse vídeo para qualquer pessoa que você conheça, que vai ser ajudando demais a mim, e principalmente pelo futuro do canal, E também, gente, comenta aí embaixo o que você achou sobre esse novo episódio de Scribditorad 69 a parte 2 dele aqui, tá, gente? E também, o que você achou do meu vídeo, beleza? E já aproveita também no link da descrição, vai estar nas redes sociais, canais parceiros, no meu site do Discord, o link para você ver episódio 69 a parte 2 de Scribditorad sem a minha reação, tudo aí na descrição. Link na descrição. Agora sim, gente, já falei tudo e nos vemos no próximo vídeo, ok, gente? Então, até mais, falou e até a próxima. Beijo, e fui! E falou! E falou e até a próxima. E falou e até a próxima.